Ae pessoal, bom dia, aqui é Daniel do canal Bacana Curioso, não se esqueça de se inscrever e dar o like no canal para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas, tá certo? Pessoal, a feira lá do Alto do Moura acabou, não tem mais lá, agora é aqui perto do Hospital Regional do Agreste. O que aconteceu? Eu tive que descobrir aonde é e vim até aqui, andei, andei, andei muito a poder chegar aqui que eu vim pelo canto mais longe que eu não sabia. Fui pedindo informação aqui ao pessoal, tá certo? Mas consegui chegar aqui, tá bom? Essa semana sim tem vídeo de moto, tá certo? Vai ter vídeo de moto, já faz um mês que eu não gravo nenhum vídeo de moto. E para começar os vídeos de moto, tenho essa linda moto aqui, tá certo? Isso aqui é um colega meu que eu fiz aqui na feira, né? Tem uma linda, é uma cento e sessenta. Que, que ano? Dois mil e dezoito, dois mil e dezenove, nessa cento e sessenta. O senhor pede quanto nela, senhor? Oito mil e trezentos. Esse vídeo aqui vai ter muita informação, porque faz mais de meses que eu não gravo vídeo de moto, porque eu tava lá na outra feira e eles não iam. Vinha pra cá, quem sabe, essa é a vez do senhor vim da sua moto. Passa aqui no telefone, por favor. É, oitenta e dois, vizinho, setenta e quatro, trinta e seis. Caraca, um? Hum, Zainá. Vou lá com os amigos, Zainá, tá certo? Eu valendo o Zainá, tá bom? Fiz que ter essa linda por cima e foi um negócio, sim? Bom, Deus, essa semana aqui vai ter vídeo de moto, tá certo? Olha. Você só paga cinco reais. Isso mesmo. Uma pomada, três. Duas pomadas, cinco reais. Quanto é essa vizinha, chefe? Três mil e quatrocentos. Três mil e quatrocentos, tá tudo em dia. O que é que já foi feito, já? Tá, a placa de caro, é? Tá, a placa de caro, não tem, seu pé. Pronto. O ano dela? Duas mil e oito. Duas mil e oito por três mil e quinhentos, né? Três e quatrocentos. Três e quatrocentos, é a pedida, né? É. É a pedida. Passa aí, teu nome do telefone, chefe. Nove, quatro, três, trinta e nove, cinco, dois. Fala com? Val. Fala com nosso amigo Val, tá pessoal? Vai ter muita visualização, porque eu tava na outra feira. E as motos iam pra lá, tá lá, tu tá aqui, eu não sabia onde era. Tá bom? Alguém pode ligar pro senhor e faz um negócio. Tá bom? Obrigado, amigo. Ó, o pessoal ainda, ó. XRE. XRE. Aqui tá o telefone do rapaz aqui, ó. Não sei se ele tá por aqui, mas... Aqui é o telefone aqui, deixa o XRE. É suja. Oi? Deixa eu fechar aqui. Vou botar aqui direitinho onde ele tava. XRE. O dono não tá aqui, mas eu mostrei aqui a vocês. O número de contato do rapaz. Tem um SF1 aqui, CG150, ESI. Qual é o ano dela, chefe? O ano dessa motinha? Sim. 2012, né? Tá em dias? 2012, né? O senhor pede quanto nela, chefe? 3,5 mil. 3,5 mil. 3,5 mil. Ele pede aqui nessa fã aqui, ó. Tá bom? Olha. A moto tá bonita, chefe. A moto tá bem conservada, viu, pessoal? Olha. Isso aqui é terra, porque aqui é a terra aqui, da fila aqui é de terra, mas... Está em um bom estado, viu? Tá vendo? Essa vista também é a sua? Ela é que ano? 2012 em dia. 2012 em dias, né? Dias, sim. Deixa eu olhar aqui do outro lado aqui que... Estado de zero. Estado de zero, tá bom? Olha. É uma toda original. Toda original. Novinha, pessoal. A gente é lá, vim com... A moto, a moto biz, é... É uma moto bem-vinda que você sempre gosta. Bom, amigo, pode seu telefone de contato, por favor, aqui. Pode dizer? Eu vou pedir aqui o número de telefone do rapaz aqui, tá certo? Pra poder passar aqui pra vocês, pra vocês poderem se interessar, ligar com o rapaz e fazer negócio com ele, tá bom? Pessoal, o telefone dele, pessoal, é aqui, ó. 1-9 por sua conta. 95-43-78-78-37. É o telefone do rapaz. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, viu? Olha, pessoal. 2012 em dias, né? 5.100 reais. 5.100 reais. Eu tinha certeza que faltava o preço, né? Aí eu tenho um choro, né? 5.100 reais. Mas ainda tem aquele chorinho que vocês gostam, tá bom? Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Opa, eu botei a mão aqui de frente da câmera. Aí temos aqui, broi. Tá bom, pessoal? Tá vendo, né? 50 também. A gente encontramos várias, várias motos aqui, ó. Pessoal, estão aqui vendendo, viu? Olha. Quanto é, chefe? Aqui é 5, mano. 5 mil? É. Que ano? 2008. 2008. Tá em dia, hein, chefe? Tudo em dia. Tem mais motos fora essa? Só tem esse momento. Só tem essa? 2008, eu estou... Essa aqui é uma 150... 150 mil. Uma 150, 2008, por 5 mil reais, né? Tudo em dia, tudo certinho. Passa no telefone, chefe? 92, 99... 92, 99, 19, 77. É o número de contato do dono dessa... Dessa... Titã KS 150, não é isso? 2008. Obrigado, meu amigo. Opa! Temos aqui também, ó. Essa... 98, todo em dia, original. Placa de Riastasal. 98, todo em dia, toda original. A placa é de Riastasal, mas tem muito conhecido lá em Riastasal, ó, viu? Através do feirão aqui. 3 mil. 3 mil? 3 mil. Ele pede 3 mil reais aqui nessa moto. Passa a telefone de conto aí, chefe? É, manda aí 8298. 8298. 45, 45. Falar com... Falar com o nosso amigo Genil, tá? Vamos ver se é o dono aqui. O dono dessa moto tem aqui, ó. Lá de Riastasal, olha. Tá bom, ó? Olha. Isso aí que você só paga 5 reais. Falar com isso, né? É, uma pomada que tem isso. Essa bichinha tia. Botinha toda arrumadinha, pessoal. Tá vendo, ó? Tá certo? Tem essa também aqui, Yamaha 2008. Temos essa aqui, Yamaha 2008, é? Bivislam BR em dia. Bivislam BR em dia. Bivislam BR em dia. 3 mil. 3 mil reais de pedra de dinheiro, né? É, 3 mil reais. 3 mil reais. O rapaz espera aqui nessa Yamaha. Bivislam BR. Ela é 125, né? 105. 125, né? É. Posso o telefone de contato, tia? 9259-0696. Falar com... Falar com o Natan. Falar com o nosso amigo Natan, tá certo? É isso. Esse vídeo vai ter muita visualização, porque faz mais de um mês que eu não faço vídeo de moto, porque eu tava no outro período. Mas o bom era aqui, eu tava no outro, aí. Obrigado, viu? Na hora aí. Tá vendo, gente, isso aqui? Essa é uma? Uma Facton, né? Uma Facton 2008, olha. Tá em dia? Tá atrasada? Pede quanto nela? 1.800. Tá, Facto 2013, Facto 2008, ele pede 1.800, né? 1.800, ele pede nessa moto aqui. Recebe documento pra conseguir. Recebe documento, né? O mesmo dono dessa moto aqui que falou no telefone, é o mesmo dono dessa aqui, tá certo? Pode ligar pra ele e fazer negócio diretamente pra ele. Obrigado, amigo. Valeu. Você pode ir pra vender, chefe? Pra vender? Quem não é ela? Foi bem dezoito. Popzinha, dois mil e dezoito, cento e dez, né? Deze. Popzinha, dois mil e dezoito, cento e dez, ó. Bem arrumadinha, viu? Tá nobre, pessoal. A moto tá nobre, bem gelada, viu? E o telefone de contato, chefe? Tem? Pô, pessoal, o dono aqui dessa moto tem uma saídinha com a coisinha, você ligue pra mim. De hoje a oito, se eu encontrar ele aqui, a gente dá o telefone pra vocês, tá bom? Temos aqui um bocado de broja aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Essa é uma... Cruze da Yamaha. Cruze da Yamaha. É sua, chefe? É sua? É sua? Não, é uma Cruze da Yamaha. Qual é o ano dela? 2015 e 2017. Essa aqui é quanto, meu amigo? 8,500. E a outra? 8,500 e 9.000. 17 e 18. A Cruze XTZ da Yamaha. É uma moto muito boa, viu, gente? Já pilotei algumas motos dessas. Muito boa, muito zelada, viu? Aqui, essas motos aqui, tá certo? Essa também é sua, chefe? É sua também? Aí temos aqui essa linda broja aqui, 160. Aqui nessa. 2019. Broja 160, viu? Essa semana tem vídeo de moto, tá? Eu estava no lugar errado, mas agora eu cheguei aqui, ó. Tudo de moto. Na outra feira os pessoal não estavam indo, viu? Tá certo? Aí temos essa outra aqui. Oito mil e seiscentos reais. Quem não é, chefe? Dois mil e quinze. Oito mil e seiscentos reais. Nessa broja. Essa linda broja aqui, ó. Olha. Muito bonita, viu? E essa aqui, chefe? Acessou não, né? Pessoal, ele tem moto aqui grande. Uma, duas, três, quatro. Quatro motos grandes. Tem gente que gosta muito dessas motos. Vou mandar ele passar no telefone de contato dele, tá? Você ligar pra ele. Amigo, passa o telefone de contato, por favor? Nove, três, oitenta, trinta e um, dezesseis. Vai lá com? Antônio. Vai lá com o nosso amigo Antônio. Você está presente em uma moto alta. Aqui, é a pessoa certa. Não, duas brojas e duas closes. Da centro, da Yamaha e também da Honda aqui, tá bom? Muito boa aqui, muito boa aqui essas motos aqui. Obrigado, meu amigo. Muito boa aqui, viu? Olha. É suja, chefe? É que ano? Bizinha aqui, ó. Dois mil e treze, tá bom? Dois mil e treze. Tu pede quanto dela, chefe? Dois mil e treze. Seis mil reais. O que ele está pedindo aqui nessa moto aqui, tá certo? Bizinha muito bonita, viu, é? Tá bom? Ô, chefe, passa o telefone de contato, para quem se interessar, ligar para o senhor. Oi? Telefone de contato? 9450-7293. 9450-7293. Isso. Fala com? Ronaldo. Fala com o nosso amigo Ronaldo, viu? A placa dele é de Santa Cruz, do Capitari. Valeu, pessoal. Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso. Não se esqueça de se inscrever e dar o like no canal, para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas. Valeu, pessoal.